e aí pessoal eu não sei que peixe que é esse daqui ó ele é tipo um cara misturado com uma tilápia com um rabo parecido com um dutucunaré gordinho meio cinza eu peguei aqui no mato grosso tô pegando bastante 4 dias alguém conhecer depois fala aí pega no filé no camarão é nós